O vice-presidente da República, Hamilton Mourão, que é presidente do Conselho Nacional da Amazônia Legal, visitou os estados de Mato Grosso e Rondônia nesse domingo. Ele foi acompanhar de perto as ações da Operação Verde Brasil 2, de combate a crimes ambientais e ilícitos cometidos em toda a região. No domingo pela manhã, o vice-presidente visitou Cuiabá, onde está localizado o comando conjunto Barão de Melgaço, responsável por atuar em Mato Grosso. Ele conferiu as instalações e conversou sobre as operações realizadas no Estado. O vice-presidente general Hamilton Mourão informou que a Operação Verde Brasil 2, de combate ao desmatamento ilegal na Amazônia, deve ser prorrogada por mais um mês, numa reunião que ocorrerá em Brasília na terça-feira. Essas operações têm que ser continuadas até que a gente consiga estabelecer bases permanentes de combate à ilegalidade. No planejamento do Ministério do Meio Ambiente, é para se estabelecer 20 bases permanentes na região amazônica. À tarde, o vice-presidente visitou Porto Velho para se reunir com os governadores de Rondônia, Marcos Rocha e do Acre, Gladson Cameli. A nossa grande meta desse ano é apresentar que, ao final do segundo semestre, o índice de queimadas esteja abaixo do mínimo da meta histórica. Esse é o objetivo. Então, para isso, nós vamos ter que continuar com esse tipo de operação constante, em cima das áreas que nós sabemos onde, mais um mês e pouco, a fumaça pode estar começando a agir em cima da gente. Obrigado. Obrigado. Obrigado.